Olá pessoal, se liga só na chuva que está caindo aqui em Caxambu Vou mostrar para vocês aqui, de primeira mão Essa chuva já está caindo uns 40 minutos E estou achando que vai ficar meio perigoso Tem um riacho aqui, atrás da casa do meu pai Vou mostrar para vocês aqui É aí galera, um riachozinho pequenininho, um córregozinho Olha só, virou um rio gigante Está chovendo já há um bom tempo 40 minutos em mais ou menos E essa chuva aqui caiu com força mesmo em Caxambu Olha isso, que doideira Se der, vou mostrar para vocês como ficou Vou dar uma volta aqui na cidade para mostrar para vocês Então galera, vamos dar uma voltinha aqui para mostrar essa chuva Olha aí, olha a rua aqui Isso é uma cascata na rua Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar para vocês aí Olha aí galera, olha o bueiro Olha o bueiro ali, olha como está saindo a água, a pressão de água está saindo o bueiro Olha o asfalto ali, não transbordou muito ainda não Não tá cheio não É, não transbordou ainda não né Aí o barro caiu em tudo quanto é lugar aí Olha o bueiro Olha o bueiro aqui Olha quanta água, gente Galera, o rio está faltando um pouquinho para transbordar aí Se caísse mais umas coisas 40 minutos aqui já era aí Ah, não sei o bueiro, está cheio isso, viu? Olha aí galera A gente vai passar aqui com a vana bem alta né Aqui sempre enche, olha Essa área aqui O pessoal deixar o carro estacionado aqui, olha Não está tão cheio ainda né Não dá para molhar o carro ainda não Mas tem bastante água galera Parque toda, a lagoa E aqui é sempre Sempre enche aqui na frente do Hotel Glory aqui, olha Tem um rio Vira um rio aqui, olha Vai passar aqui? Vou Dá para passar? Dá É o pessoal que deixou o carro aqui está com risco de De entrar água Está quase com risco de entrar água já os carros Mas olha só quanta água galera Como é que é isso aqui? Deu merda para não estar Coletando? Não, vai passar no chute Vai devagar Não, eu quero sair fora disso aqui Sentiu ele ficar balançando? Não, não, o problema não mudou Cano né Água está entrando aqui dentro Ah, já está acabando já Galera, ninguém passa aqui A gente passamos com a van A van é autona Mas mesmo assim a gente está com medo Passamos com medo Galera, vai é autona Entrou na água Não pede para o meu pai aqui A gente deixou o carro estacionado ali Naquela parte lá Se deu bem não Caralho Olha que maluco Doideira Correnteza que está aqui Sendo morro Olha a rua Vamos embora Maluco Com certeza Está meio cachorro velho Está tudo alagado Galera aqui Perto do borracha Olha como está Olha o rio Está cheio, será? Aí Está pertinho da ponte A água Deixar um pouquinho Que está molhando Caraca Maluco Aqui Olha a água Onde que está? Não é chuvinha Imagina se dá um chuvão Aí Olha a água Onde que está passando Olha lá Se der outra chuva Dessa aqui Transborda tudo aqui Nessa parte aqui Galera O risco aqui O que está acontecendo Que já deu uma chuva Né? Certo 40 minutos A 50 minutos Está cheio O rio daquele jeito ali E olhando para lá Você vê que está vindo Outra tempestade bem forte Olha como está aqui O rio aqui Olha O pessoal de charrete Vindo ali Maluco Muita água Aqui onde está a água Do rio Daí Maluco Muita água Olha lá Está vindo outra tempestade Olha lá Ele está E transbordou ali Encheu ele É galera E se chover de novo Chover forte de novo Vou voltar aqui na rua Para filmar Aqui encheu ele mesmo Olha lá Transbordou o riachozinho Olha A outra vindo pela rua Por cima da rua Aqui Entra Ah não Aqui não tem como entrar Aqui é o riachozinho Né? É o riacho Aí o riachozinho Transbordou Aí olha Que passa atrás da casa do meu pai Aquele riozinho Que eu estava filmando Transbordou Está passando por cima da rua E caindo em cima do bengu Então galera Resolvi fazer esse tipo de conteúdo Aqui no canal Para mostrar para vocês Como que é a chuva Aqui em Caxambu Quando chove aqui em Caxambu Que dá um pequeno transtorno Com essas águas Que alagam tudo Mas isso é comum Em qualquer cidade E aqui também não é diferente Então valeu Peço que vocês se inscrevam Aí no canal Dê o seu joinha E quando tiver algum fenômeno Também atmosférico Aqui diferente Uma chuva muito forte Eu estarei aqui filmando Para jogar aqui com vocês Aqui no canal Valeu Fui